Salve, galera e família! Sejam muito bem-vindos ao nosso nono episódio da nossa seriezinha de Core Keeper. Pra você que não conferiu os episódios anteriores, aqui embaixo tem o comentário fixado com o link da playlist com todos os episódios em sequência. E hoje, meus queridos, a gente vai matar o terceiro boss. O TT me falou que ele deu uma pesquisada. Na verdade, esse boss que a gente vai matar hoje parece ser o segundo, né? Ou seja, ele é um pouco mais fácil do que aquele que a gente matou no episódio passado. E se for isso, a gente falou errado, né? O boss do episódio passado, ele é o terceiro e a gente vai matar o segundo hoje, mas enfim. E antes da gente começar o nosso episódio, deixa o seu like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilha com todo mundo pra gente continuar aumentando a nossa galera e bater as nossas metas esse ano. No finalzinho, você deixa o seu feedback aí nos comentários, que é muito importante. Tudo isso ajuda o YouTube a reconhecer que somos um canalzinho próximo e ele vai começar a recomendar a gente pra outras pessoas. Então, guys, sim, bora começar? Então, TT, qual que vai ser o primeiro passo de hoje? A gente conseguir bom pepper pra poder fazer bomba pra derrotar o boss, certo? É isso aí. Então, guys, vou aqui já colher umas bom peppers que a gente tem aqui, plantar de novo. Muito boa essa inchada aqui, mano, só botão direito aqui, ó, tou. É quatro de uma vez, né? Aham. Ó, já vou plantar aqui, amigo. Quantas bombe peppers precisa pra cada bomba? Três. Então, ó, deu 54 aqui. Deu pra fazer vinte e sete bom unhas. Vinte e seis, na verdade, né? Que já tinha uma lá. Top. Dá pra esperar mais a próxima safra aqui. Amigo, quer ir regando que eu tô plantando aqui? E aí eu vou fazer comida pra gente. Que a gente também zerou o estoque de comida, né? Meu amigo. Ah, não sei por quê. Oh, por que será? Que estranho. A gente tinha tanta comida. Realmente. O que aconteceu? Uma coisa muito estranha mesmo. Guys, tem bastante comida lá no baú, viu? Quarenta e dois wraps. Tem bastante comida. Wraps normais e oito wraps e oito pudins normais. Eu tô com vinte e oito pudins no meu inventário e onze wraps. Ah, mas é que não tem comida pra boss, né? Tô fazendo pudim de glow pra você. Ó, tem um pouco de carne aqui, viu? É, vamos pescar. Eu e você. Fazer uma varinha, guys. A gente vai pescar porque a gente precisa, né? De comida top aí pra gente poder. Eu acho que eu vou lá no bioma de pedra, amigo. Ver os peixes que eu consigo pegar lá. Tem um peixinho aqui, ó. Ver se eu vou conseguir pegar, né? Ai, tô quase. É isso! Eu vou esquecer de comida só, né? Oxe, Maria. Deixa eu voltar pra pegar uns wraps que eu já tô com fome. Caralho. É uma mosca. Um mosquito chato. É! Eu puxei aqui e veio uma esponja. Nossa, aqui tem muito, muito ferro. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Aqui tem peixe também. Uns três espostos de peixe. Peixe ou macho? Ah, é você aí. Nossa, tem um monte de peixe aqui. Nossa, esse peixe aqui é p*** fácil, véi. Rapidão esse aqui, mano. Será que, tipo assim, quando a gente fizer novas varas, esse peixe, tipo, só vai ser conseguido... A gente só vai conseguir pegar quando tiver com outro tipo de vara? Talvez fique mais fácil de pegar com outras varas. Ó, fugiu de novo, mano. Mas eu acho que não muda a dificuldade dele. A questão é que a resistência do fio, eu acho que fica mais forte só. Aham. Quer me dar os peixes aqui? Eu acho que eu vou voltar. Ah, tá voltando? Eu tô voltando. Tá, beleza. Eita, amigo! O quê? Três jazidas de iron, uma do lado da outra. Ah, é isso. C***, é aqui, ó. Nossa, gente, que sorte isso aqui, velho. Nossa, isso vai dar muito iron pra gente, mano. Já tem mais bomb pepper aí? Tem. Grappa os peixinhos aí que eu vou... Que eu vou fazendo os peixinhos. O peixe tudo tá do bom. Nossa, eu meio que consegui uma comida aqui que é perfeita pra mim. Ela é da armadura e da range attack. Nice. Tem aqui de mili também pra você. Então, amigo, a gente já tem comida suficiente aqui pra gente poder ir pro boss. O que você acha? Tô só farmando slime em cima. Temos aqui, ó, 29 bombas. Na verdade, vamos ter aqui agora, que eu consegui fazer mais, ó, 45 bombas, amigo. Deixa eu ver onde que é mais perto pra gente chegar nela. Em cima, eu acho, não? Maninha reta. É, eu acho que sim. Eu vou indo lá pra cima. Eu já tô pronta. A bomba não tá comigo, tá? Eu tô com as traps. Obrigado por me avisar. Se embora, galera. Se embora, entendeu? Tô colocando as traps aqui. Tô subindo. Já tô colocando as traps. Toma com as traps que você der dano o suficiente e ela vai virar em você já. Coloquei tudo. Guys, coloquei tudo o trap aqui. Ela tá vindo pela esquerda, né? Vamos abrir o mapa aqui, ó. Ela ainda tá lá na esquerda. Ó, gente, ela tá se aproximando da gente. Vamos comer comida aqui, ó. Se equipar. Venha, venha. Deixa ela vir, deixa ela vir, ó. Venha, sua trouxa. Olha, olha, olha quanto dano. Nossa, quanto dano que ela recebeu, meu. É isso, as trapzinhas seguraram a bicha. Nossa, morreu. Olha só, gente. Aqui é o cristal. Lá aqui, olha só. A gente conseguiu um anelzinho, ó. Ele dá mais 21 de vida máxima, mano. Muito top. Eu vou trocar por esse aqui de mining. Caraca, CT. As armadilhas foram o que foram. Eu não achei que ela tava dando assim, não. Eu também não. Mas ela foi o que foi. Vocês viram como é fácil esse boss, gente? É, realmente, eu acho que... Na verdade, ele é o segundo. É, eu acho que ele é o segundo mesmo. Porque, meu amigo, o outro foi triste. É que o outro boss não é nem difícil. O que é difícil são as larvas em volta, né? Que ficam nascendo. Gente, é isso. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos... Está preparado, TT? Aqui para a cutscene? A cutscene. Só você que vê, eu acho isso. Não. Olha, ele libera capacete peitoral. E libera aqui o nosso teletransporte, né? Esse teletransporte aqui. A gente pode levar ele no inventário. Qualquer lugar que a gente tiver do mapa. A gente usa ele. A gente volta pra base instantaneamente, né? A gente tem aqui armaduras. Mas eu não vou fazer agora. Porque em breve a gente vai fazer as próximas armaduras de minérios, né? E agora o nosso núcleo acendeu, TT. O que será que vai acontecer? Descubra. Aqueles que nos acordaram. Nós nunca vimos uma criatura como estas. Existia uma próspera civilização aqui, mas parece que ela se perdeu. Nós provavelmente estivemos dormentes por eras. We wonder, nós imaginamos. Nós imaginamos. Imaginamos. Imaginá-los. Devemos pedir algo de ti. Procure pelos titãs ancestrais que ainda estão circulando além da Great Wall. Além da Grande Muralha. Destrua todos eles e colete suas almas. Com a sua energia nós podemos restaurar o que uma vez foi. Restaurar, eu falei? Restaurar, não foi? Eu não tenho certeza, mas tudo bem. Agora já foi. Em retorno, você deve poder voltar para onde você uma vez... De onde você uma vez veio. Pelos poderes de igreja que eu concedo a você. Pelos poderes que nós concedemos agora a ti, a Grande Muralha deve estar aberta. Pelos poderes que agora nós concedemos a ti, o poder... O poder não, pô, caralho. Jesus Cristo. Eu falei pra você que é difícil. Mas tá difícil de traduzir essa m***a. O poder da Grande Muralha... O poder não, caralho. Você consegue deter, eu confio. O poder que agora nós concedemos a ti, você poderá abrir a Grande Muralha apenas encostando a sua mão nela. É isso. É literalmente isso que está escrito. Mas ficou tão feio de dizer, mas tudo bem. Olha, eu brilhei. Então, galera, aparentemente, né? Agora a gente tem poder aí pra abrir a Grande Muralha. O pessoal ainda não viu a Grande Muralha. A gente vai mostrar pra vocês. E pelo que o Grande Núcleo falou aqui pra gente, se a gente conseguir coletar a energia dos gigantes anciãos, né? Se a gente conseguir destruir eles e coletar essa energia, a gente vai poder voltar pra onde a gente veio, né? Então, provavelmente, é assim que a gente vai zerar o game ou alguma coisa do tipo. Ah! Gente, esse item aqui, ele atrai um outro NPC. A gente tem que fazer um quartinho pro outro NPC. Olha, gente, eu consegui outra mochila aqui, ó. Ele dá dois negocinhos de inventário aqui a mais só. Como é que você quer fazer o outro quarto, Mili? De frente pra esse aqui ou qual lado de costas? Pode ser de frente. Só da porta e da tinta, que aí você decide aí que tinta que você quer. Olha aqui, guys, a gente vai fazer o quarto pro outro NPC, né? Mostrar pra vocês, ó. Lembrando de fechar a porta, né? Deixar uma caminha pra ele. E aí você pinta, né? Da maneira que você acha melhor. E agora a gente coloca aqui, ó. E a gente sai, né? Pra longe. Olha, agora a gente tem, guys, esse menuzinho de almas, né? A gente vai ter que coletar alma. Provavelmente, isso aqui são outros dois bosses. Esse aqui, eu não sei se eles vão lançar um outro boss. Eu não sei como é que vai aparecer aqui no terceiro espaço. Mas vamos ver como é que vai ser. Olha aqui, galera, ele aqui, ó. Mostrar pra vocês o que ele vende, ó. Ele vende o mosquete que a gente tá. Ele vende uns outros artefatos aqui. Eu acho que é mais pra decoração. Ele vende gema anciã e a mechanical parts, né? Que a gente precisa. Sem contar esses outros negócios aqui, que eu não sei o que são. Que a gente ainda não tem. Essas três coisinhas azuis aqui, Mili, são as coisas pra somar o boss de novo. Ah, pra spawnar os boss de novo. Olha só. Ele vende aquele pão, amigo. Que delícia. E, galera, ficamos por aqui nesse episódiozinho. Espero que vocês estejam gostando da série. Espero que tenham gostado desse episódio. Fico por aqui. Um beijo pra vocês. Paz e amor. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.